Eu vi essa maquiagem da Karina e eu achei muito bonita, então eu quis fazer algo parecido. Vou começar com esse branquinho aqui, é um beige bem clarinho, na verdade. Coloquei no cantinho interno e um pouco no canto externo também. Coloquei esse marronzinho aqui no canto interno também, um pouco depois de onde eu coloquei aquele branquinho. Mas eu não espalhei muito até o meio do olho, sabe? Deixei um pouco mais concentrado ali no canto mesmo. Esse outro tom de marrom aqui eu vou colocar na parte de baixo, eu comecei no meio do olho e fui puxando pra fora. Ele tem um tonzinho mais cintilante, então eu acho que ficou bem bonitinho. Agora esse dourado escuro aqui eu vou colocar também na parte de baixo, mas no canto interno até a metade, pra completar a parte de baixo do olho. Passei um pouco de corretivo na pálpebra só pra destacar a sombra que eu vou jogar aqui por cima, porque ela é um pouco fraca, um pouco pigmentada no caso. Então eu joguei um pouquinho desse azul cintilante por cima. Procurei só ir colocando bem aos pouquinhos e não espalhei super, sabe? Esse tom de roxo bem escuro eu também vou concentrar na parte interna, um pouco por cima do azul, mas não por cima do marrom que a gente já colocou ali. Eu fiz tipo um Vzinho de lado. Passei o restinho na parte externa só pra esboçar o delineado que eu vou reforçar com o delineado preto. E eu não fiz muita firula, foi só um delineado bem simples e básico. E eu fiz assim porque eu quero que fique assim. Se fosse pra ficar de outro jeito, eu faria de outro jeito. Passei um pouquinho de dourado logo abaixo ali do marronzinho que a gente tinha passado embaixo do olho. Na boca eu usei um batomzinho marrom, bem básico também, bem discreto. Dei um destaque nas pintas que eu já tenho no rosto com o delineador. E passei uma máscara de cílios só pra deixar eles um pouco mais escuros. Não quis botar nada assim muito extravagante nos cílios. Eu poderia ter colocado os cílios puxíssimos, eu acho que seria demais. Peguei um pouquinho da máscara com a pinça assim pra colocar na parte de baixo, bem pouquinho também. E eu acho que esse deve ser o melhor jeito de passar máscara nos cílios de baixo, porque as chances de borrar são bem menores. Voltei com esse douradinho aqui e vou passar ele em cima da boca como um iluminador. E eu acho que temos. Me diz o que você achou da minha versão dessa maquiagem. Ou pode comentar aqui também uma sugestão pro próximo vídeo. Me segue que já tem vários vídeos desse tipo e por enquanto é isso. Beijo, tchau! Tchau! Tchau!